Canta Pula, pulando todo mundo, até mandar parar de pular Senta, sentando todo mundo, sobe, levanta todo mundo Roda, rodando todo mundo, até mandar parar de rodar Corre, correndo todo mundo, para, parando todo mundo Volta, voltando todo mundo, todo mundo pro seu lugar Grita, gritando todo mundo, cala, calando todo mundo Volta, repete do começo, até o nosso show terminar Manja, 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 manja Dona Intida Manja, 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 todo mundo Canta, levantando todo mundo Gira, girando todo mundo Pula, pulando todo mundo Até mandar parar de pular Senta, sentando todo mundo Sobe, levanta todo mundo Roda, rodando todo mundo Até mandar parar de rodar Corre, correndo todo mundo Para, parando todo mundo Volta, voltando todo mundo Todo mundo pro seu lugar Grita, gritando todo mundo Cala, pulando todo mundo Volta, repete do começo Até o nosso show terminar Chefinho mandou Canta, levantando todo mundo Gira, girando todo mundo Pula, pulando todo mundo Até mandar parar de pular Senta, sentando todo mundo Sobe, levanta todo mundo Sobe, levanta todo mundo Roda, rodando todo mundo Até mandar parar de rodar Sobe, correndo todo mundo Para, parando todo mundo Volta, volta, voltando todo mundo Todo mundo pro seu lugar Grita, gritando todo mundo Cala, cantando todo mundo Volta, repete do começo Até o nosso show terminar Até o nosso show terminar Atenção galera, agora eu vou contar um versinho pra vocês Embaixo daquele morro Passa boi, passa boiada Eu briguei com meu namorado E vou vender minha bicicleta Lá, 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 Vai, 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 vai. Eu quero engajar! Quem estiver mais perto do chefe, carniça, não é! É! Obrigado.